Rápido de arraia Deu um, dois passos É meia noite com um passo É duas mãos, uma mão, senha mão Tirou de trás, é rápido de arraia Duas mãos, uma mão, senha mão É a minha teoria O copo que sai de trás cruzado, sempre surpreende A pílula assim Tá bom nisso Ó Quebrei a ginga Pra ficar com a ginga cruzada Por isso que é importante a gente Tá atento no jogo O ginga abaixo E pra quem tiver a ginga mais alta Tem que estar atento pra esquiva de emergência Ou aqui pra trás na resistência Na alta Ou na resistência flexionando o joelho Ou aqui Entendeu? Se vira Ou na negativa Você vai se jogar, você vai se virar Sair do raio de ação Entendeu? Vamos lá Vamos de novo Aí eu vou dar um outro exemplo De golpe em linha Ó Eu indo, ele vindo Quando você for dar um golpe de linha Eu vou pegar esse tempo também Ele vindo, eu indo Isso é uma variação Você vai só marcar pra gerar continuidade Você já surpreendeu Surpreendeu? Ele desceu Voltou, brincou Entrou dele, você saiu Aqui ó Ó Cuida, que movença Conteiro que seja Certo? Martelo 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 Espelhado Ó Marquei Abre a rave Entendeu? O gancho É uma das pequenas exceções Por quê? Porque o gancho ele sai da mesma base do martelo Então se você puxa ele aqui ó Por isso que é importante você espalhar a espelha aqui mesmo Daquela que você simplesmente sai dobra Eu diria que a melhor espelha é aquela que bota um metro Porque você que tira o martelo ele vem da mesma base do gancho Então se você pressupõe que é um martelo E o cara atacadinho espelhado Martelo E o martelo Ó É bem devagar Só que aí esse martelo vira um gancho Tem que sair Então é a hora que você vem aqui para espelhar Quebrou É importante É importante dar esse componente Para o aluno Que ele não ficar preso Só a esquiva É Disciplina né Esquiva de disciplina Disciplina Você dá um componente intuitivo Para o aluno Que aí você deixa ele mais tanto E deixa ele mais versátil Naquela hora que O cara vai lascar o pé ele para dar uma corinha Passou Saiu aqui Saiu aqui E se ele estiver na esquiva favorável Ele vai esquivar bonitinho para lá para cá Vai descer Vai descer Vai ser importante dar esse componente Então o que eu vou trabalhar Eu vou pedir para vocês Fazerem agora É ginga entre vocês Quebra essa ginga de preferência Sempre vindo cruzando Para você gerar Essa ginga Agora é importante o que? Você Assimilar Não evitou o golpe Não De qualquer jeito Porque no jogo real Ele é possível Vamo lá Sempre trabalhando Vai Fica a vontade Você tem que pressupor Que vai vir o golpe Entendeu? Quando você está aqui Vamos lá Uma coisa também que, por observação, a gente tem uma boa metragem no capoeiro. O capoeirista, às vezes, ele chega numa roda com tanta vontade de jogar. Eu adoro observar jogo, analisar a estratégia, o cara traçou. Você vê aonde ele utiliza a técnica, você que é professor, já não sabe aquilo, esse não fica. Mata dentro dos alunos. Então, é muito importante o capoeirista ele chorar. E, às vezes, com o tempo ainda, ele vai perdendo o tesão de ciência. É isso que faz assim. O cara tá com muita coisa porra. Porque, às vezes, o cara fez uma parada totalmente intuitiva. Mas você, como um bom professor, você não consegue pescar aquilo. Com achar uma pedagogia, vem ensinar. Tem cuidado. Tem certeza de atenção. E aprender. O truco, o golpe duplo, sempre se empreende. O homem conhece a meia lua dupla do mestre Maurão. Eu mando a primeira na manhã e vem a segunda devastadora. Só um exemplo. E o golpe duplo, ele sempre se empreende. Então, eu tô aqui com feijão. na cabeça, né? Ó. Tá na agenda favorável, ó. Eu mando. Uma armada, ele vai sair. Uma armada, ó. Uma bênção. Uma bênção foi só a isca. Ele saiu. Aí eu voltei. E aí, esse meu segundo golpe vai ser à mercê do que ele fez. De reação com o primeiro golpe. Que era só a maísca. Então, eu lancei. Aí, eu vi que ele já ia tirar. Eu abaixei a perna. Aí, ele veio com a cara. Aí, foi o martelo. Ou ele veio pra cá e veio pra lá e você transformou no gancho. Ou ele veio com um outro golpe que você entrou. Numa banda. Então, só pra gente finalizar. Vou pedir pra rapaziada ginga dupla trabalhar esse lance. Cruzar a ginga. Cruzar a ria é fácil. Você tá espelhado. Às vezes, o povo acha que isso aqui é enfeite. É enfeite.